O Parlamento Nacional aprova uma lei organização na investigação criminal e a final global. O deputado afirma que a fiscalização identifica, claro, quando o orçamento deve prevê para cada setor no nosso execução. ... Então, a gente tem que controlar as pessoas que não estão, mas tem que ter mais receitas de pessoas que não estão. Então, a gente tem que controlar as pessoas. Então, a gente tem que ter competência para fazer o que eles estão. A gente tem que fazer o que eles estão. A lei é o presidente da Alemança anterior, quando a promulga a implementação, o presidente de agora continua, mas é direto para controlar a lei. A lei é o abstrato, é a lei. É a lei, é a Constituição, é a lei. Então, é o dever moral e direto para controlar a lei. Entretanto, a bancada da oposição nota que a lei é o orçamento retificativo e o programa é a lei. Não concordo que a lei tem que falar, porque a bancada da oposição vota contra o orçamento retificativo, mas há requisitos que a lei tem que ter o orçamento retificativo. O orçamento retificativo não é intenção, não é? Quando há assuntos urgentes, não é? Ou, depois de seis meses, ajusta-te lá o orçamento. Lá usa para o programa. E muda para o programa, sei lá. E não é bem lei. Mas agora, se a mãe tem assunto, não é? Não é urgência. O que ela repete liga, por exemplo, os assuntos combatentes. Não é bem, então, um milhão de dólares na bota. Agora, um milhão de dólares, não é? Então, ela não fazia fundo para o livro, mas depois, sim, usa e tua, e tua. O orçamento retificativo é um milhão de dólares na bota. O montante é um milhão de dólares na bota. São Rússia, ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo e Laurence Nulo Recivalo Fulham Mayune. Gracilda Oliveira, Cidade do Hotel, RTTL.